Eu tomava café quente, muitos beijos e abraços que aumentaram o amor da gente E eu pedi pra São Pedro que aumentasse a enchente São Pedro, eu estou gostando E as águas vai aumentando e meu amor fica contente Oh, meu Deus do céu, já gravou Engraçadinho, é por causa desses povos gostam É por causa de que esses povos gostam, que eu faço alegria Os alunos vão dar alegria para mim É, tem que ser feliz, não é Zinho? Aham, o banheiro, mas ficou engraçado E eu, é por causa desses povos gostam do celular Não é? Que é engraçadinho Esses dias você estava cantando assim, ó No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se ouvia Você sofreu a sorrir E o seu sorriso Aos povos se desfazendo Então e você morrendo Sem poder me despedir É engraçadinho É engraçadinho Olha lá, Silvio, olha lá Vem ver você cantando Olha lá, gravou E aí, ó Já gravou crendo E aí, ó Já gravou crendo E aí, ó Já gravou crendo Mas é engraçadinho Ah, Silvio Não interessa se ela é coroa Panela vem a querer e bate comida boa Não interessa se ela é coroa Panela vem a querer e bate comida boa Ei, ó Silvão, agora eu vou ter que tocar, Silvão Agora eu vou ter que tocar Agora eu vou ter que tocar Vou tocar, vou tocar, vou tocar Vou tocar, Silvão Não, é eu que toco É só eu que sei tocar, Silvão É só eu que sei tocar, Silvão É lá, cachorra Cachorra daqui Ó, Silvão, esses cachorros são bons de ovo, não é? Isso não é meu, não Ó, Silvão Esses cachorros são bons de ovo ou bons de tatu? Eu não sei lá Se é bom é de porra Esse aqui não aguenta ver um nino galinho De criação Ó, Silvão De criação Ó, Silvão Esse aqui não aguenta ver um nino galinho É? 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 Ele tava coando um nino galinho Mas ele mata assim Ó, Silvão, mas é bom Mas é bom que a gente saiba que essas galinhas estão blotando Na hora que a gente vem com uma casca de ovo engachada no dentro A gente já sabe que tem as galinhas estão blotando É, as galinhas estão blotando As galinhas estão blotando, as galinhas estão blotando As galinhas estão blotando, as galinhas estão blotando e as outras estão comendo, né? Vai ser lá Silvão, vai ser só para o ovo, Silvão, vai ser só para o ovo É, assim Não, mas os cachorros não é comadão de ovo, não Não couro? E esconde? Vocês não acham? É da liça? Ô, Silvão É, sim Não, vai ser só para o outro No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Um aquazão que faz lembrar você Eu atento mais de um cigarro E procuro te esquecer No toca-fita do meu carro Uma canção que faz lembrar você Vou te dar um cigarro Vou procurar ou esquecer Oi, Silvão! Oi, Silvão! A mão bonita! Eu acho que é até cantar de mim Eu quero que esque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tempo Quando os seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidir Com meu telefone tocar Você vai discar várias vezes Telefone mudo não pode chamar E a alegria da gente é outra Quanto é movimento na casa da gente É outra coisa, né? Eu chego marcando movimento aqui Tanto final de semana não é seu Você sabe o que eu vou fazer depois aqui, Rogério? Depois vamos fazer um churrasco aqui Vai então! É, é, traz uma toma Traz uma toma lá Então eu fico aqui sozinho aqui Não vê ninguém pra cantar Ou conversar e tudo Eu mesmo eu falei aquilo que você já viu Eu fico ansioso Eu vim aqui hoje cedo Eu tava todo ansioso Tipo, pulo aqui essa fora E eu antes disse que é Eu tinha uma bicicleta Você falou que ia avisar Eu falei que eu não sei doido E eu passo clamentar, clamentar Saindo pulo o jeito Pulo o jeito eu vou aqui pra trás Tomo cachaça na venda E o pão pra chiar É, e o pau quebra É, eu voando no asfalto Mas você não tem bt aí não? Mas você não tem bt aí nãozinho? Não, é, só tem nada E só sem capotar? Não, capota não Eu tenho nada de bicicleta Eu tenho com aquela Eu fiz tão bom Bele com o quebra Mas isso aqui não perdeu o freio? Não perde não Não perde não o freio Mas a última vez que ele caiu de bicicleta Ele quebrou o dedo da mão A mão desse dedo dela Não, é que a catarca travou Travou? Travou, a catarca travou pela ladeira dela É, o que ó Aí trava a roda É, desde o que ó Travou a roda e terminou a bicicleta? É A corrente quebrou, a corrente quebrou? Não, a catarca... Não, isso não é rame Isso não é de agora, não É porque a catarca... Ô, se marcar a ladeira lá do sapo Lá do morro do sapo Você não tem como é desse Você não tem como é desse O morro do duro Esperando aqui o morro do sapo Segura no freio Só em curva, em curva Vixe Nesta outra eu estou entrando Até a junta que ela menteava Você está, dou... Aquilo ali é a tabuleira pra mim Já me disse muito antes disso E desce até hoje Você desce até o pedalando? Com aquela bicicleta minha ali, ó Você desce até o pedalando? Você desce até o pedalando? Você desce até o pedalando? Duas pedalando e segura no freio Pra ladeira abaixo Tá pensando que tem ovo aqui dentro do violão? Só treinado Hein? É, bicicleta Aqui ó, tá pensando que tem ovo aqui dentro do violão? Ha, 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 ha É, eu já chotei na bicicleta porque eu quero te ver Você sabe que ele está cacendo um ovinho, né? Você sabe que ele está cacendo um ovinho, né? Eu não sei não que ele está cacendo Nem capaz que eu ia tocar Ha, 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 ha Sabe que esse cajão tem que tocar violão? É, ha, ha, ha É, eu quis dizer Esses cajões são aqui que toca também, não toca, senhor? É isso, não é meu não Sabe que ele está cacendo Mas como é que você dá conta desse tanto cachorro? Não é que é isso? Ha, 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 ha Olha lá, senhor, qual é esse saco daquele ali, ó Hã? Qual é esse saco daquele ali? Olha o meu fogo dele lá Lá Deixa o saco dele Ha, 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 ha Olha o tamanho do saco desse cajão, viu? Você vê? Tá parecendo duas bolas de sinuca Aquelas bolas boas? Aquelas bolas oito Aquelas bolas oito de sinuca Não está parecendo? Aquelas bolas oito Ha, 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 ha Oh, Sil Tá parecendo aquelas bolas oito de sinuca Quais você vê? Duas bolas oito Olha o tamanho do saco desse cajão Desgrossoso Ele tá bem castrado. Você sabe castrar? Você não pega mais um quilo? Ô Silvio. Ei Silvio. Dá com um quilo a ver. É mesmo. Ei Silvio se der no caniveto é um capelo mesmo. Ele pega esse cachorro é um capelo mesmo. É um capelo mesmo coitado. É um capa. Cuidado com esses alfinhos que ele tá querendo. É. Vai embora. Ele bate. Cadê gente?